Divino Rufino agora trazendo mais informação, demorou, mas está acontecendo o júri popular do Cristiano Mamédio da Silva, muito dinheiro rico, né, acusado de dirigir embriagado e matar duas pessoas na cidade de Anápolis. Divino, inclusive, é um caso que a família se mobilizou muito para que esse julgamento acontecesse, para que ele fosse levar a júri popular, porque se dependesse só das autoridades ali naquela época, esse caso não seria resolvido num julgamento popular. Conta pra gente como é que está o caso. Isso mesmo, Oloares, inclusive a Record Goiás vem acompanhando de perto a luta da mãe de uma das vítimas, do Emanuel, ela pedindo por justiça, inclusive ela faz parte de um grupo de outras mães que perderam os filhos aí em acidentes ou em crimes de trânsito. Esse crime de trânsito aconteceu no dia 3 de outubro de 2020 em Anápolis. O Cristiano Mamédio da Silva estava dirigindo uma caminhonete, furou o sinal vermelho e acabou batendo contra um caminhão. Nesse caminhão, três homens. Dois deles foram arremessados para fora do veículo e morreram na hora. Foram o Emanuel Felipe Pires Martins e o Eurípides Tomé da Costa Filho. Um terceiro homem ficou ferido, mas felizmente sobreviveu, que foi o Fabiano Mendonça da Silva. O Cristiano Mamédio da Silva, que é o motorista dessa caminhonete que provocou esse acidente, Oloares, ele está sendo então julgado, está passando por júri popular. A expectativa é que esse julgamento termine ainda hoje, por volta das 8 horas da noite. Ele é acusado de homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. É a primeira vez na história de Anápolis que um crime de trânsito é enquadrado como homicídio doloso, quando há intenção ou quando se assume o risco de matar. Então, a gente reforça que o julgamento está em andamento e assim que tiver uma sentença, a gente volta atualizando esse caso para os nossos telespectadores. Oloares. Inclusive, além de testemunhas, de familiares, o delegado Manuel Vanderyck, que apurou esse caso, investigou esse caso, ele já foi ouvido também. Dá um trechinho aí para a gente do depoimento do delegado Manuel Vanderyck, ele que prestou depoimento nesse julgamento. Coloca aí. Esse aí é o delegado Manuel Vanderyck, que prestou depoimento nesse júri popular que está acontecendo na cidade de Anápolis. A qualquer novidade a gente mostra e trazendo informação. Muito obrigado, Divino Rufino, trazendo aí detalhes desse júri popular e isso tem que acontecer. É preciso mostrar para esses motoristas que bebem e pegam volante, que tem lei nesse país, que tem lei nesse país e não é o dinheiro que vai comprar, que vai calar todo mundo aí, porque infelizmente é tratado como um acidente de trânsito. Não, é um homicídio, é um assassinato. Por isso tem que ser levado a júri popular.